Após a partilha dos pães, Jesus foi ao encontro dos discípulos que estavam na barca e meio ao mar, caminhando sobre as águas. Ao reconhecê-lo, Pedro se lançou para ir, do mesmo modo, ao encontro de Jesus. Ao começar a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Homem fraco na fé, por que duvidaste? Como viver esse evangelho no dia de hoje? Acreditando em Jesus, nos lançamos em missões difíceis, por exemplo, ser pai, mãe, padre nos dias de hoje. Enquanto olhamos para Ele, seguimos adiante, mas quando damos importância aos ventos e às ondas, aos fracassos, doenças, dívidas e duvidamos de Deus, afundamos rapidinho. Se algo assim acontece a você hoje, ajoelhe-se diante do crucifixo e peça socorro.